Muito bem. Aqui estamos em mais um encontro. Esse encontro chama-se Satsang. Satsang é um encontro com esse desafio. O desafio que você tem em Satsang é se encontrar. Sim, se encontrar. E se encontrar significa algo extraordinário, porque você precisa ir além. Além das ilusões, da básica ilusão primária de que você é uma identidade separada. Essa é a rainha de todas as ilusões. Livre dessa ilusão primária. Você vai além de suas crenças, além de seus padrões, além desse princípio de gostar e não gostar, além dessa postura individual, desta postura pessoal. E essa coisa é um grande desafio. Em geral, o ser humano vive dentro de suas preferências, de seus gostos e desgostos. E aqui, quando nós falamos sobre o sentido de uma identidade separada, nós estamos nos referindo a essa ilusão. E isso não pode ser revisto sem um trabalho interno acontecendo. Portanto, isso só começa a fazer realmente sentido quando isso é enxergado, quando isso é visto. A princípio, quando nós falamos sobre o sentido de uma identidade separada, isso é algo que fica muito, muito vago. E, na verdade, você não pode ver isso antes de um trabalho em si mesmo. Quando você escuta falar sobre isso pela primeira vez, você acha muito estranho. Você está tão completamente inconsciente a respeito sobre quem é você. Você vem há tanto tempo se confundindo com essa autodefesa dessa suposta identidade que você acredita ser, que você acha muito, muito estranho, ouvir que não existe como uma identidade separada. Com essa entidade separada, você não consegue se ver, porque você não tem um espelho para se enxergar. Aqui eu quero lhe propor um espelho que lhe dá a capacidade de enxergar aquilo que está aí, diante dos olhos, mas sem o espelho você não pode ver. É sobre isso que tratamos aqui dentro desses encontros. Você está em permanente estado de autodefesa. Você não quer ser tocado, você não quer ser ferido, não quer ser magoado, não quer ser ofendido. No entanto, o aparecimento de um espelho diante de você lhe apresenta o desafio de ter que olhar para tudo isso e ver que aquele em você que se fere, se magoa e se ofende é uma ilusão. É a ilusão daquele que você acredita ser. Portanto, esse é o desafio. O desafio aqui é o desmascaramento desta falsa identidade. Da ilusão dessa pessoa que você acredita ser. Portanto, o satsang é algo definitivo. É uma linha divisória. Se você ultrapassa essa linha divisória você se depara com algo além dessa ilusão. Essas falas aqui, nesses encontros, estão apontando exatamente para isso. É muito fácil você ouvir uma fala como essa e apenas achar interessante. Pensar alguns minutos sobre isso criar novas ideias sobre isso tirar novas conclusões acerca disso e continuar da mesma forma. Isso não irá resolver. Nós estamos lhe desafiando a olhar para dentro de si mesmo e descobrir algo além da mente egóica. Além desse sentido de identidade separada. Além dessa ilusão de ser alguém. Então você pode se deparar com algo fora desse tempo psicológico. Desse tempo criado pelo pensamento. dentro do qual o ego existe. Existe como uma entidade separada. Existe como uma pessoa. Como um indivíduo. E tudo isso é basicamente crença e pensamento. O pensamento formula essa crença e essa crença sustenta esse pensamento. Estamos falando da mesma coisa. Portanto, o pensamento é crença. Crença é pensamento. E isso sustenta a ilusão de alguém aqui e agora presente. Isso não é real? Eu quero lhe mostrar como de uma forma prática ir além dessa ilusão. Ir além dessa posição. Isso é possível através desse espelho. Você tem toda a oportunidade de se ver. De se olhar. De se encontrar. Mas precisa ter diante de si um espelho. As imagens estão presentes, mas você não consegue enxergar porque não há um espelho. o trabalho da alta em que eles são coloca diante de você um espelho. Quando você pergunta quem sou eu, você começa a duvidar. A duvidar das suas crenças. Das suas imaginações, das suas ideias, das suas conclusões. Você começa a duvidar daquilo que sente. A mágoa entra em questão. O sentido de ofensa entra em questão. O sentido de ser ferido entra em questão. O sentimento de medo entra em questão. De desejo entra em questão. O ressentimento entra em questão. Tudo isso acontece quando você começa a perguntar quem sou eu? Afinal, qual é a verdade daquilo que eu sou? qual é a verdade desse sentimento nesse eu sou que eu acredito ser? Quem sou eu? Então, nós entramos diante de algo prático, de algo funcional. Então, o Satsang tem esta proposta de fazer descobrir a verdade sobre quem você é. a isso nós temos chamado de autoconhecimento. E aqui, autoconhecimento se refere à compreensão da verdade da ilusão. A verdade da ilusão. A verdade sobre essa ilusão. Dessa ilusão do eu. então, não é um eu sendo compreendido. É a ilusão do eu sendo descartada, sendo lançada fora. A sua mente está cheia de razões, cheia de projeções, cheia de crenças, cheia de ideias, cheia de escolhas. você vive sempre dentro desse gostar e não gostar. Sempre preso a esses sentimentos. E a olhar para isso através desse espelho. Nesse espelho da auto-inquisição, quem sou eu? Afinal, quem sou eu? Esse sentido do eu pode ser completamente jogado fora. Então, a ilusão termina porque a verdade está sendo vista. É exatamente sobre isso que estamos falando aqui nesses encontros, dentro desse canal. Essas falas se propõem a lhe mostrar a verdade sobre quem você é aqui e agora. É sobre isso que estamos falando aqui com você. como ir além dessas projeções, dessas crenças, dessas opiniões, desses julgamentos. como ir além dessas conclusões, dessas deduções, da ilusão dessa identidade separada, imaginária, caprichosa, vaidosa, ocupada sempre com ela própria. então é possível descobrir algo como eu disse agora há pouco, além do tempo e, portanto, além dessa condição psicológica criada pelo pensamento. a ilusão desse tempo psicológico termina junto com essa ilusão de uma identidade separada vivendo isso. Algo novo surge quando essa linha é atravessada, quando você está do outro lado, quando você se vê realmente você se encontra fora do ego, fora do eu, fora desse mim. Então, você está diante do amor, da verdade, da liberdade, da paz, da felicidade do seu ser, de sua natureza divina, que é a natureza de Deus. Alguns chamam isso de iluminação ou despertar espiritual. É algo que se trata desse definitivo fim para o sofrimento. É algo que se trata daquilo que não tem definição, daquilo que é atemporal, daquilo que é inominável. Essa é a verdade sobre quem você é. Não tudo isso que você foi educado para acreditar sobre si mesmo, sobre si mesmo. Não tudo isso que você foi condicionado a aceitar sobre si mesmo, sobre si mesmo. esse subproduto do coletivo, do social, da cultura. Assim, o convite em satsangue. E a palavra satsangue é uma palavra sânscrita que significa encontro com o que é, o encontro com a verdade, o encontro com o ser. nesse encontro com o ser você se depara com aquilo que nós poderíamos chamar aqui de liberação. Na Índia eles chamam de moksha, o estado de liberação. você e seu ser livre da ilusão, desse sentido de separação, livre da dualidade. Esse é o princípio apontado por Ramana Mahasso, confirmado nos Vedas confirmado por toda essa grande tradição de diversos sábios na Índia. Estamos sinalizando para você algo fora dessa condição comum. ordinária Então, você se depara com aquilo que é. Aqui e agora. Seu ser. Isso é tudo. Ok? Então, todo o seu conflito está nessa ilusão. Na ilusão de ser alguém. Pensando, sentindo, falando e agindo. Não existe nenhum autor de ações. Não existe nenhum pensador. esse contato direto com aquilo que você é verdadeiramente representa o fim do sofrimento. Porque é o fim da ideia, é o fim da crença, é o fim da ilusão de que você é alguém separado de Deus. o fim do sofrimento do sofrimento. E aí,